Bom dia a todos. Hoje em Ribeirão Preto, a partir das 10 horas até as 17 horas, haverá um encontro sobre regularização fundiária urbana. Nós teremos na abertura o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça, Dr. José Renato Nalini, e quatro outros ilustres conferencistas, todos focados nessa temática maior da regularização fundiária. Estamos aí coordenando o núcleo da Escola Paulista da Magistratura, que compreende 83 municípios, e teremos nesse encontro a presença de inúmeros prefeitos municipais, procuradores jurídicos desses municípios, oficiais do registro de imóveis, advogados especializados, os promotores de justiça e servidores do judiciário. Achamos que o evento se engrandecerá ainda mais, principalmente com a presença do idealizador do Provimento 21-2013, que trata da regularização fundiária, que é o Corregedor, Dr. José Renato Nalini. Essa regularização fundiária, ela permite o registro de assentamentos consolidados sobre imóveis urbanos, por destinação, ainda que cadastrados como rural. Isso confere a titulação dominial aos seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, que tem previsão lá no artigo 6º da Constituição Federal. Isso facilita também, é um estímulo ao caráter social que a própria Constituição Federal, ela atribui à propriedade, ao exercício da propriedade. E também tem como objetivo acerenar ou equilibrar as forças, os funções da sociedade urbana. Um evento com toda certeza de muita importância e será recoberto disso, graças à presença de ilustres personalidades. Sem dúvida. Inúmeros juízes estarão presentes também. Eu acredito que esse encontro é altamente impactante, porque a partir dali, inúmeras autoridades tomarão o pé da situação e certamente procurarão fazer a lição de casa. É importante isso, para poder dar serenidade às pessoas que estão hoje assentadas em locais que outrora foram objeto, esses locais foram objeto de fracionamentos regulares, elas terão como adquirir, assim, os atributos integrais sobre a sua propriedade, graças a essa regularização fundiária. Jornal DBC Web